Restaurantes Grupo Excelência Restaurante Excelência de Sabores Cozinha tradicional portuguesa Serviço de Takeaway Restaurante Excelência de Sabores Com sala privada para jantar de grupo Restaurante Excelência de Sabores No Largo dos Carvalhais, em Santo Tirso Excelência Winehouse Um espaço calmo e acolhedor Excelência Winehouse Tapas Tornadol Wellington Beef Winehouse Pratos inovadores da cozinha tradicional portuguesa E peixe fresco Acompanhados com mais de 140 vinhos Oriundos de pequenos produtores Excelência Winehouse Com sala para almoços, jantares e reuniões de empresas Excelência Winehouse Parque Dona Maria II, em Santo Tirso Pedro Cabrita Reis José Pedro Croft Alberto Carneiro Ou Ângela Ferreira São nomes que integram a exposição 15 escultores Cujo objetivo é afirmar Santo Tirso Como a capital da escultura contemporânea Em Portugal Artistas com um peso incontornável Na história da arte nacional Que vão fazer as delícias De todos aqueles que visitarem O Museu Internacional de Escultura Contemporânea Em Santo Tirso Até ao dia 28 de maio São escultores que fazem parte já Do Museu Internacional de Escultura ao ar livre São 15 escultores que podemos apreciar Na sede do MIEC e também no Museu Municipal Labado de Pedrosa E que neste caso temos os 15 mais importantes escultores Que fazem parte do conjunto do MIEC Que estão hoje presentes cada um com uma escultura E que podemos observar cada um deles a explicar Ou não as suas esculturas De facto nós tivemos 15 performances De interpretação das 15 esculturas Que estão expostas neste museu Cada escultor encontrou o melhor modo De falar sobre a sua arte Do silêncio ou uma interpretação objetiva A leitura de poesia Portanto o que tivemos foi de facto Um grande momento de cultura Um grande momento de interpretação de arte E permite-nos também verificar Que a arte e a cultura e a escultura No caso concreto São hoje assumidos como grandes motores De dinamização social e económica Para além daquilo que é o seu Primeiro de valorização das pessoas De enriquecimento pessoal De fazer crescer as pessoas Na sua intelectualidade O Caberno Salto Santo Tirso está de facto De parabéns E merece ser enaltecido O trabalho que vem desenvolvendo Ao longo de todos estes anos Na valorização do seu património contemporâneo Artistas distintos Reconhecidos a nível nacional e internacional Que recorrem a diferentes tipos de materiais Para trabalhar a sua arte E que têm agora os seus trabalhos expostos Em Santo Tirso Entre eles, Ângela Ferreira Que encontrou em Inglaterra A sua fonte de inspiração Numa casa que se encontra perto do meridiano Que define os horários mundiais Greenwich Que tem a particularidade de abrir em cima E que esconde o potente telescópio Que permitiu aos ingleses mapear o céu Portanto, eu decidi fazer uma escultura Que é uma casa Usando a ideia de facto Que ela se abre para o mundo E de desmultiplicar a ideia Da casa se abrir Portanto, não só para sentir-se Com certeza, mas para nós também Porque é um museu pequenino Extremamente bonito E que tem já uma tradição Num local onde já está Uma tradição de escultura Muito importante Que é realmente extraordinário Aquilo que o Alberto Carneiro Conseguiu fazer aqui Que é trazer uma panóplia De escultores muito variados E muito importante A fazerem escultura pública Que é provavelmente a escultura Mais importante e mais difícil de fazer Porque é a escultura Em que o público Lida com a escultura Quer queira, quer não Não basta também haver escultores E arquitetos bons Também é preciso Que haja instituições locais Que saibam utilizar essa qualidade E por falar em arte A autarquia anunciou ainda A abertura dentro de um ano Do Centro de Artes Alberto Carneiro Um tributo a um dos grandes nomes Que muito contribui para a arte nacional Em particular, a Tirsense É pessoal É hora de fazer O Brasil É hora de fazer Mas Mas Deixem Para